Eu penso que a parte financeira da vida de um atleta é um componente importante que muitas das vezes quando o atleta está na sua plenitude da sua carreira ele não tem tempo para ter foco nisso. Então eu penso que é um ponto extremamente importante de futuro para o atleta, é um ponto importante de planejamento para a sua vida pós-carreira e vejo como um dos pontos fundamentais para que o atleta possa ter tranquilidade e que tenha seu foco todo voltado para a sua atividade principal que é jogar futebol.